Descobri que a orquestra pode atingir o som que sempre busquei no piano. Explica isso aos que não entendem. Eu considerei sempre a minha interpretação, eu sempre procurei fazer do piano como se fosse uma orquestra. Então, cada músico da minha orquestra, eu tenho a Bachiana Filarmônica e a Bachiana Jovem. E o nosso relacionamento é muito emotivo. Eu fiz de cada músico como se fosse uma tecla de um piano. E esses músicos, eu procuro fazer deles o meu piano. Assim, eu nunca perdi a minha relação. Agora, você pode imaginar, quando eu fiz o primeiro concerto da minha orquestra no Carnegie Hall, em 2007, dia 6 de janeiro de 2007, eu falei para a minha orquestra no dia que eu comecei, nós seremos a primeira orquestra brasileira a pisarmos no Carnegie Hall. Nós seremos os primeiros. E para lá nós fomos. E aí, o teatro estava lotado, entrou o piano, e eu comecei a tocar. Foi um negócio assim que você não imagina. A partir daí, todos os concertos, Lá vou eu com os três dedinhos tocar, mas nessa vez já vai ter sete. Dois aqui, mais cinco aqui. Você chora? Poxa, isso é uma desgraça. Por quê? Eu achei que na hora que eu entrei com tudo na música, por exemplo, o meu grande crime foi na hora que eu perdi as atividades das minhas mãos no ano de 1970, pela primeira vez, eu parei duas vezes sete anos, foi não ter tido a coragem, talvez em 1970, de ter começado a estudar regência. Eu tinha que ficar na música e não ter ficado revoltado com o meu acidente, como pessoas que ficam revoltadas com algum fato na vida dele e rejeitam a própria vida. Eu rejeitei a própria vida. E eu fui trabalhar em banco, eu fui para a política, eu fiz todos esses erros. Na hora que eu resolvi corrigir, o Abujero te falou uma coisa. Ou seja, eu sou um cara, o meu pai com 36 anos de idade, tiraram três quartos do estômago e deram para ele seis meses de vida, morreu aos 102 de acidente. Então, eu acho que eu tenho uns 30 anos, ainda para quem mata eu com 60 anos. Longevo, longevo. É, então, esses anos, toda santa manhã, não é o caso de ser o bonzinho, não, mas toda santa manhã eu saio desesperado para acontecer alguma coisa positiva. Quando eu atravesso aquelas grades da Fundação Casa da FEBEM, você não, da antiga FEBEM, você não imagina os momentos de emoção que eu tenho. Eu conto uma história que eu digo que tinha um velho que um amigo falou para ele, por que você economiza tanto dinheiro se depois seus filhos vão gastar tudo? Ele falou, quem diz que eu não tenho mais prazer em economizar do que eles vão ter em gastar? Então, eu digo, o prazer que eu tenho hoje na vida de pegar, correr a periferia de São Paulo, assistir, às vezes é muito maior do que qualquer outra atividade que eu pudesse ter aos 68 anos de um aposentado para lazer. Então, é o prazer que dá na vida de você cada dia criar alguma coisa. Te cito uma história de um garoto que chegou para mim e pediu 10 reais para comer, um estudante de violino, ótimo. E ele falou, estou com fome. Eu falei, mas com o seu talento, bem, nós temos que montar uma forma e você esquece, nunca mais vai pedir os 10. Dois anos e meio depois, esse rapaz estava sentado no carne de rola tocando comigo. Então, tem cenas tão fantásticas... Você chorava o tempo todo com isso? Eu sou, eu, por exemplo, hoje eu prometi que eu venho aqui sem chorar. Não vai chorar. Porque sempre que eu faço palestra, quando eu conto, é uma coisa, por exemplo, uma pessoa regendo uma quinta de Beethoven. Ele tem que ter a mesma emoção todas as vezes. Você no teatro, você tem a emoção sempre que você está repetindo aquela cena. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou.